Tem esse canal aqui muito interessante, como diria um idoso, que é um cara que ele tem uma câmera muito boa e ele tem ideias um tanto boas, a câmera dele é melhor. Por exemplo, esse aqui é o vídeo mais visto dele, botou um monte de soldado de plástico, palmeira, árvore, cacete e a câmera tá muito perto né velho, e o soldado começa a derreter como se fosse uma bomba atômica caindo. Sei lá como é que ele tá fazendo isso com uma arma daquela de calor né, tipo um secador de cabelo potencializado. Ó e todo mundo vai derretendo, é isso que aconteceria se caísse uma bomba atômica num exército tá. Eles tão lá no meio da batalha, derrete tudo, muito triste ver esse efeito aí. Só que essa é a parada desse canal, eu não sei dizer se é nojento, eu não sei dizer se é até gostoso de assistir tá ligado. Estranhamente satisfatório assim, só que dá vontade de continuar vendo mano, para ver até onde vai chegar. Será que ele vira tipo uma poça? Será que ele derrete inteiro? Será que o arame farpado vai derreter também? Não vi até, mano, é legal que ele estoura igual uma pipoca né, doido. E o cara deve ter gastado pelo menos uns 10 dólares aí nesses soldados de plástico em todo esse equipamento. Mas com certeza o vídeo deu muito mais que isso né, 35 milhões de views. Cada milhão, eu acho que para um americano, vamos botar aqui dá, fazer um cálculo aqui. Deve dar uns 3 ou 4 mil dólares, 35 vezes 3. Ele ganhou 105 mil dólares nesse vídeo tá, então, parabéns para o cara aí. Brasil não, Brasil é triste. Brasil, um milhão de views dá tipo, sei lá, mil dólares, quando muito tá ligado. É bizarro isso, que a visualização do americano vale 5 vezes mais que a do brasileiro. Então eu vou começar a falar com sotaque, bunda, caipirinha, para ver se eu atrai um público. Mano, olha que da hora o Marcos Castro aqui, ele fez uma câmera que atira uma mini camerinha. Tipo, ela atira a própria lente pelo jeito e filma e leva o objeto junto ó, tipo, atirou. E vai indo a camerinha e bate de frente com o suco e o suco cai. Sei lá, parece meio fake na verdade. Porque senão vai ficar preso aqui dentro e vai cair no suco. E vai parar de funcionar, né? Será que não é alguém puxando? Ah, é alguém puxando, vai. Eu não caio mais nessas coisas, não. Comentário do tio aqui. Nossa, isso foi tão inteligente e bem feito que me fez chorar antes de terminar. Vamos ver, eu vou ver a parada aí, vamos ver se chora. Tacou no livro, vai entrar bem na fresta aí, na língua do livro. Fake pra caralho, mano. Vai tacar no quê? O que é isso aí? É um croissant gigante? Salgado? Doce? Parece um salgado, né? Só que parece ser doce. É tipo um croissant de chocolate. Croissant é um salgado. Mas o chocolate é doce, então o croissant de chocolate é um salgado doce. Entrou no meio das vassouras aí. Qual a parte que faz chorar? Entrou no meio do pano. E o pano é infinito, né? Ah não, levou, levou a meio. Ah, deve ser essa do café. O que é isso que ele colocou? Um espelho no café. E daí ele entrou no espelho. Tá? Entrou no café a partir do espelho. Legal. Ah, e daí bateu tudo. Se liguei, se liguei. E o olho da pessoa entrou no cérebro. Ah, e é isso? Ele morreu. Cara, tacou no olho da pessoa. Entrou no cérebro dela e... A partir daí já era, velho. Putz, é isso que faz chorar, né? Todo mundo. Dez minutos de silêncio, tá? Eu vou fazer alguma outra coisa sem ficar aí. Tchau. É brincadeira! Deixa eu ver alguma coisa interessante, porque até agora... Coisas cortadas na metade. Uma faca. Essa parada que tem na faca aqui, essas bolinhas, é pra faca não grudar? Tipo assim, não pegar ar e não grudar nos objetos? Eu nunca entendi pra que que serve isso. Ou pra deixar a faca mais leve ou com mais corte, sei lá. Pimentão no meio. Que isso? Porra, mano. Ia ser muito mais satisfatório se a gente visse você fazendo corte, tá? Só pra avisar. Ele só passa a faca e o corte tá feito. E o pimentão cortado no meio é engraçado por causa disso, ó. Alguns tem carinha, tá ligado? Tem zoinho e uns dentes assim. Parece que tá gritando. Sofrendo. Desse aqui colocou um zoinho e ficou legal. Então, às vezes, é meio triste. Essa que ele cortou, graças a Deus, não teve uma face muito bem formada. Ah, agora ele tá vendo a semente do pimentão. Tem uma textura muito mais bonita quando chega perto, eu achei. Parece tipo um carpete, assim. Essa aí ficou meio nojento. Que isso? O pimentão tá se mexendo. Ele deixou apodrecer durante um tempo? O que que é? Não saquei. Ó. Ah, ele foi cortando aos poucos. Mano, que porra de efeito foi esse? Vai recrescendo o pimentão. Acho que ele foi cortando por camadinhas. Concha. Não dá pra cortar uma concha no meio. Tu quebra ela, né? Cortou a concha no meio. Pelo da... Ah, não é com uma faca. Eu acho que ele vai com uma esmerilhadeira, alguma parada assim. No pimentão também. Pra deixar daquele jeito que parecia que foi ralado, né? Podia ter mostrado melhor a concha. Não mostrou nada, mano. Vai cortar a câmera no meio. Lá vai. Cortou de lado. O Iberê Tenório faz isso há 400 mil anos. Esse aqui faz só há 6 anos. Então o Iberê ganhou. Tem algum vídeo que eu não cito o Iberê? Nos últimos vídeos eu lembro de ter citado ele. Cara, pelo menos uma vez por vídeo. Principalmente quando aparece alguém vestido com uma camisa xadrez. Ó como é a lente, né? Doideira. O negócio meio gordão assim de vidro. Ah, não. Não é a lente não, velho. A lente é aqui. Romã. Vai cortar um Romã. Mostrou toda a semente. Parece bonita. Parece suculenta. Só que a semente do Romã é um tanto seca, né? Não é tão suculenta assim. Repolho. Cortou também. Repolho normal. Corta em casa. Você vê essa porra. É bonito. Parece tipo um intestino aqui, né? Agora o repolho se transformando. Voltou ao normal. Mano, que da hora esse efeito, né? Deixa eu ver de novo. Ele tira uma foto pra cada quantidade de corte, né? Só que ele vira a câmera ao mesmo tempo pra continuar aparecendo que tá fazendo pano assim. Legal. Meio nojento, mas legal. E essa carambola aí vai crescendo. Um tênis da Nike. Ou do Zorro. N de Nike. Cortou no meio. É a mesma coisa que um tênis inteiro, só que pela metade, né, velho? Ah, é New Balance essa marca. Eu nunca soube, velho. Eu sempre vejo uns idosos usando essa marca por aí. Porque ela parece confortável, né? Olha como é que é por dentro. Só um monte de pelo e borracha. Colgate 75ml. Lá vai, vai cortar. Quando você corta colgate no meio, ela é assim, mano. Doideira, né? Que é tudo separadinho, certinho. E daí quando você aperta, ela sai bonitinha com as listras, né? Pô, mó legal isso. Gel antitranspirante. Gel não vai derreter todo. Não, ficou aí. É o que isso? É tipo desodorante? Nossa, que da hora, velho. Ficou bem... Frutigera Aero, mais uma coisa aí. E todo vídeo eu falo. Frutigera Aero já ficou uma referência. Meio escondida, né? Mas, basicamente, é isso aqui, tá? Todos esses vídeos são meio que meus. E o cara copiou a minha... O cara copiou a minha thumb, mano. Que safado. Mas, tudo bem. Não é o cara, é a moça que faz os vídeos de Frutigera Aero. Não é? Não, calma. É um brother? Deixa eu ver. Não, é a moça que faz os vídeos do Frutigera Aero. Eu copiei o vídeo dela. Olha como é a internet, né? O primeiro vídeo dela foi... Nossa, ela deletou a mão de vídeo. É a impressão minha. Tá, eu acho que saquei o que ela fez. Não concordo, mas saquei. Antes, ela tinha vários vídeos, tipo, 5, 6 minutos falando sobre Frutigera Aero e tal. Daí, acho que ela refez o vídeo. Eu já assisti esse. Como... Acho que ela reescreveu, juntou tudo e colocou nesse vídeo aqui. O que, tipo, porra, puta preguiça. Jamais faria isso. E se eu fizesse, eu deixaria os antigos. Mas, tinha um vídeo de uns 5, 6 meses atrás que foi o que eu copiei dela. Tinha uns 2 ou 3 vídeos, não era não? Copiei todas as informações, mais ou menos, e passei pro meu vídeo aqui de Frutigera Aero. Daí, ela foi lá e refez o vídeo e colocou a mesma thumb que eu, porque os outros não eram essa thumb. Então, né? E pegou mais view, mas porque é em inglês. Enfim, isso aí é Frutigera Aero. O que é isso, mano, girando? A faca girando, porra. Vai cortar a faca no meio, não? Pô, fiquei meio na esperança que ia cortar essa faca no meio. Dependendo do meio que você corta a faca, ela vira duas facas, né? Uma faca que corta mais fina ainda. Pílula se dissolvendo, é isso que acontece quando o remédio cai no seu estômago ou no seu intestino, dependendo a via que você colocar. A parada é, dissolve no ácido, porque, né, o estômago, teoricamente... Teoricamente, não. Ele tem bastante ácido, ele é um ambiente bem ácido. E se você colocar só na água, o adivio, será que ele já dissolve assim? Cara, então é isso que acontece com as pílulas. Sinceramente, não era mais fácil beber o remédio, tipo, misturando água e blam? É, meio que já é isso que a gente faz, né? Só que sem precisar dissolver, só, tipo, faz um pozinho dele e blam, manda pra dentro. Ou o gosto é muito insuportável, tá ligado? Acho que é, né? Quem já botou remédio na boca, daí tentou engolir, daí não foi na primeira, ele volta e raspa na língua e deixa um puta gostão na língua assim. É muito ruim, velho. Cada remédio tem um gosto diferente e sempre é horrível. O remédio 200 se desfazendo, o 200 fica no teu estômago ali, tu viu, né? Por um tempo. Ele é meio que uma tinta impressa. Olha, pô, bonito, eu gostei disso. Da hora, pô, muito bonitas as imagens aí, esse cara manda ver no macro mesmo. Colocou vários, desceu e já era. Vai misturar tudo, né? Tem adivio, tem 200, tem tudo fazendo um grande remedião. E aposta que esse cara vai jogar esses remédios, tipo, na privada e vai causar um desastre ambiental. Ele não tem cara que sabe que é pra descartar no lugar correto, né? Derretendo coisas no macro, meio que já vimos isso. Mas vamos ver de novo. Ah, vai derreter o relógio? Caceta! Meu Deus do céu, velho! Calma, mostra isso de novo. Derretou, tipo, meio que o vidro. Derretei a seringa, olha a ponta dela indo pro saco. O relógio tinha que ter mostrado inteiro derretendo, não gostei do close. Celular não, velho. Ai, formou um monte de bolha na tela. Puta merda. Quebrou a tela toda, rachou tudo. O que é isso? Ó, o botãozinho, né, que você aperta. Que tristeza. Teclado, velho, esse aí pode derreter, não tem problema com isso não. Uh! Cara, foi satisfatório isso, hein? Contro simplesmente destacou do teclado. Ó, as teclas indo pro saco, velho. Interessantíssimo. Nossa senhora! Cara, carbonizou a parte de baixo. Já era. Pô, que da hora, velho. Dava pra vender esse teclado como uma obra de arte. Teria a trouxa que compraria. Um CD derretendo, vamos ver. CD-R 37, blá blá blá, várias bolhas. CD é puro plastiquinho, né? Ele borbulha todo. Olha, até meio nojeito pra quem tem tripofobia. Mais um teclado, né? A calculadora tirou primeiro os números, depois esmagou a tela. Agora o teclado dela, já foi. O que é isso? Um carro da Nissan. Olha, o que aconteceria se tu tivesse num carro na rua, chegasse um cara com uma arma dessa de calor gigante e te derretesse. Teu carro ia ficar assim. Você é melhor nem mostrar. Batom derretendo, meio que vira uma gosmona. Que ele já é, né? O que é isso? Como foi a extinção dos dinossauros? Aqui em primeira mão pra vocês. Caiu o meteoro e... Começou a acontecer isso com eles. Triste de ver eles sendo deformados e extintos, tá? A extinção dos patos foi assim. A extinção da Colgate também foi assim. É isso que aconteceria com todos os objetos. Se um raio cósmico caísse na Terra, uma explosão de uma supernova, ficasse mirada pra Terra. Basicamente, tudo ia dar isso. Ao mesmo tempo. E tudo ia morrer. Talvez... Isso que é foda, tá ligado? A gente não tem como se proteger de uma explosão de uma supernova. A gente não tem como prever. E mesmo se a gente prever, a gente não tem como fazer nada sobre o assunto. Tipo, os raios de... Eu não sei que raio que porra que é. Se é gama, se é tetra. Se existe raio tetra. Se vai chegar na Terra junto com a luz. Então a gente só vai saber quando estiver chegando calor junto. E basicamente vai começar a ficar quente, quente, quente. Por que que tá ficando 60 graus? 70. E daí, mano, você começa a derreter. E vai durar uns 20 segundos que você... Caralho, velho. Pudeu. Todo mundo vai morrer. E você sabe disso, mas é só em 20 segundos. Tá de boa. Espero que não aconteça. Mas se acontecer, você tá avisado aí que pode acontecer. Eu não sei. Sendo bem sincero aqui, velho. Deixa eu deixar esse vídeo de fundo pra você que tem TDAH. Prestar atenção em alguma outra coisa enquanto eu falo. Mas eu acho que seria... Eu prefiro morrer de um acidente que mate o mundo inteiro ao mesmo tempo do que morrer sozinho no acidente. Tipo assim, fiquei preso num forno e me esquentou até a morte. Derreti aqui. Já era. O mundo continua. Foda-se. Agora, se for os raios cósmicos aí de uma supernova, vai descer. Vai levar o planeta Terra inteiro. Toda a vida será borbulhada. Talvez menos as bactérias, elas vão recontinuar depois. E já aconteceu isso algumas vezes, né? Não da supernova, pelo menos eu não tenho certeza. Não dá pra ter certeza. Mas já aconteceu eventos de extinção. Então eu prefiro que a humanidade toda seja... E todos os mamíferos e todos os répteis também. Todos os eucariotos sejam extintos. Porque eu não tenho nada a perder, velho. O que eu vou fazer no mundo sem eucariotos, tá ligado? Tipo, se eu me prendesse num bunker. Voltasse no mundo. E não tem uma árvore, um bicho. Cara, eu acho que é uma morte pior do que ser derretido em 20 segundos pelos raios cósmicos. Então, cara, eu acho que eu sou mais morrer geral do que morrer só eu. Desculpa, mano. Desculpa. Se Deus mandar aqui... Ó, escolha aí. Você quer morrer pra salvar todo mundo ou matar todo mundo? Deus. Mata geral. Vamos, Nelson. Então eu espero que ele nunca pergunte isso pra mim. Coisas que deram errado nos vídeos do cara. Puleu! Quebrando um copo era pra cair dentro? Não entendi. Ficou melhor assim, tá? Foi jogar o avião no balão. Passou por dentro e... O que que deu de errado nisso, mano? Não sei. Não entendi. Isso era pra ter caído a placa? Cara, nossa, mas ficou muito bonito esse balão de fumaça, né? Estourou na flor e saiu fumaça. É fumaça ou é gosma? Porque ficou muito interessante, muito bonito. Mais um pote quebrando. Não parece que foi erro, cara. Sei lá. Coisas do dia a dia visto de perto. Meio bunda, tá? A gente já viu isso aqui ir muito mais de perto. Tanto no meu próprio microscópio, quanto em outros vídeos que chegava muito mais perto. O que que seria isso? Uma palha de aço. Eu achei que ia ser uma coisa mó legal. Era uma palha de aço. Lã de aço. Tem pouco vídeo esse canal, né, velho? Só tem essa quantidade aqui. Que também deve demorar pra caralho pra fazer. E o vídeo menos visto do cara tem 420 mil views. É, ele não deve tirar muita grana desse canal. Só desse aqui que ele tirou bastante. Mas geralmente as coisas pegam só, tipo, um milhãozinho e tal. E deve dar uma trabalheira desgraçada pra fazer. É bom que se ele trabalhar com isso no cinema, ele tem um puta portfólio aqui. Mas não é muito vídeo pra gente fazer um conteúdo aí em cima. Dentro das coisas, é isso? Dentro das coisas... De novo essa porra de salão de aço. Para com isso, mano. É o quê? Um ralador de queijo. Legal. Dentro da raladora de queijo. Parece confortável, né, morar dentro dos objetos. Queria ser um anão microscópico pra morar dentro dos objetos. Tipo aí, ó, dentro do café, parece um mundinho à parte, né? É bem interessante. Dentro de uma folha de jamba. Dentro de uma linha legal. Tu se sente protegido dentro dos objetos. Afinal de contas, eu tô dentro de um objeto, né, chamado prédio. Mano, isso aqui eu não sei se pode mostrar não, hein. Dentro do... De alguém, mano? Fio fo... Não, era marshmallow, te peguei. Esse aqui é dentro de um disco. Era isso mesmo. Esse aqui é dentro de um CD-ROM. Sei lá. Da câmera. Esse aqui é dentro de um... Celular. Já fiz. Já mostrei aqui no meu canal. Macroroom? Ah, espertinho ele. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no meu canal, se quiser. Se não quiser, não precisa. E até mais. Tchau.